O Homem de Ferro 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 que tiveram desenvolvimentos diferentes, enquanto ele é o diretor da S.H.I.E.L.D., não é mais o Nick Fury e tal, agora a gente tem um novo diretor da S.H.I.E.L.D. E também achei bem legal o desenvolvimento, achei bem interessante a forma como ele acaba, o roteirista aqui, o Stuart Moore, ele consegue trabalhar tanto as questões tecnológicas que são inerentes ao Homem de Ferro, quanto essas questões políticas, sociais e dos conflitos que o próprio Tony tem com o passado dele, com os erros que ele cometeu e com as decisões que ele cometeu que ele sabe ou ele sente que foram erros, que foi acarretar em um problema muito maior, uma destruição e mortes de pessoas inocentes. Poxa, eu me surpreendi, eu comprei o Homem de Ferro, eu sabia que todo mundo falava bem do Xtremes, do Warren Ellis, eu gosto do Warren Ellis, várias outras publicações que ele tem, mas eu não esperava ter gostado tanto dessa revista do Homem de Ferro. Então se vocês tiverem a oportunidade, não leram ainda, não compraram as outras versões pelo menos do Xtremes, eu sei que já foi lançado, a Panini já lançou algumas versões, então essa edição, que se eu não me engano é R$39,90, alguma coisa assim, então a gente tem 240 páginas, está num preço desatualizado, não, preço mais baixo do que a gente tem atualmente, acho que vale a pena ir atrás. Enfim, esse foi o Homem de Ferro dos anos 2000, e que gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o aparelho do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do áudio, eu falo sobre filmes e séries, tem o nick da Amos, qualquer compra o nick da Amos, ajuda muito o canal, e também tem o Fortaleza Quântica, o podcast 1G, o meu a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então procure o Spotify, o Anchorage ou qualquer outro gregador de áudio, e comentem, vocês leram essa fase do Homem de Ferro? Leram as mais recentes? Gostam, não gostam? A gente conversa nos comentários, até mais então, e bons quadrinhos!